olha gente quanta largata de fogo no tronco da do meu cajueiro olha pra que tanto de largata aqui morrendo de medo eu tenho medo de largata ainda mais de fogo olha quando elas queimam a gente dá até febre tá vendo isso tudo aqui é largata insericórdia aí tem aqui também filhote e olha tem subindo ali tá vendo e aqui é que tem mais olha aí a gente tem que dar um jeito por conta das crianças né porque tem muita criança aqui aí é um perigo olha só tá vendo e gente chegando aqui aí encontrei com ai eu encontrei gente essa baixa de tamarindo olha o tamanho olha tá vendo eu tô aqui embaixo do pé de tamarindo e do cajueiro aí encontrei olha só misericórdia pois é isso aqui tá umas suculentas minhas vou mostrar também como é que está o meu pé de tamarindo e tá a coisa mais linda olha que tá o pé de tamarindo tá repleto de tamarindo olha O que é isso? Isso tudo é tamarindo, olha aqui mais, aqui tem um soninho, aqui tem um pé de graviola, que a minha cunhada já está colocando. Tem amareles dela, que já colocou flor, mas já fechou, olha, que coisa linda. Deixa eu tirar o zoom, tá vendo? Já fechou, tem o cacto dela que está lindo. Vou mostrar também para vocês aqui uma coisa linda. Tá vendo que linda, né? Que espetáculo de flor. Olha só. Aí estava chovendo. Aí está assim, essa coisa linda, olha. Olha só. Se não é linda, né? E assim cheia de bolhinha d'água, né? Tá vendo de pingos, de água. Tá linda, né? Pois é isso, meus amores. Isso é um pequeno vídeo, viu? Para mostrar para vocês o tanto de largata que está lá no meu cajueiro. Né? Aí vim mostrar essa lindeza. Tchau e fiquem todos com Deus.